Vídeos de Iceberg. A esse ponto do YouTube, muitos vídeos desse gênero já foram feitos. E provavelmente, você já sabe o procedimento padrão. Música de idade das Docs e tudo mais, pra gente entrar no clima. Mas o meu ponto é que, mesmo depois de tantos vídeos, ainda falta algo a ser abordado. E este vídeo terá esse papel. Exatamente. Eu os apresento o Iceberg dos Thugs. Sinto que este vídeo terá o seguinte papel. Ele vai ter um aspecto não apenas para contar as curiosidades evidentes ou obscuras, ele também é um vídeo explicativo. Pois vocês podem até conhecer os memes e as personalidades presentes no Iceberg. Mas não são todos que realmente entendem o que está por trás dessas figuras. Nem entendem alguns dos contextos. Dito isto, vamos iniciar o Iceberg dos Thugs. Camada 1 Thug Hunter Bem, vamos começar com o cerne disto tudo. Para explicar o Thug Hunter, primeiro você deve estar se perguntando, o que é um Thug? Bem, vou resumir de uma forma bem rápida. Thugs são negões rabudos do gueto. Isso mesmo. E Thug Hunter é a aclamada série onde esses Thugs são caçados. No maior estilo Pokémon GO. É, nesse caso, eles metem as Pokébolas no cu dos negões. Mas basicamente, Thug é uma forma de chamar negões cruzudos. Bem, esta foi uma forma bem básica de começar. Vamos agora para uma personalidade bem conhecida. Ah, mano, eu fiz um trabalho muito bom. O cara, tipo, você vai... Snap-o um... Ambatukan Ambatukan, também conhecido como Abatukan ou Maikot. Trata-se da personalidade da internet chamada Dreamy Bull XXX. Seus vídeos ganharam certa notoriedade e ele acabou virando um meme, bem conhecido em vários servers de Discord e no YouTube. Mas, do que exatamente se trata esse meme? Bem, você possivelmente já viu seus diversos áudios e memes. Mas, no final das contas, do que eles se tratam? Bem, não é nada mais, nada menos do que Dreamy Bull XXX batendo um punhetaço colossal enquanto enfia vários díodos no fundo do cu. Às vezes, nem díodos eles são. O maior fator que fez seus vídeos ficarem populares é a forma como ele fala. Dreamy está explodindo de tanto prazer. Então, ele acaba formulando suas frases de um jeito todo fudido. Então, aqui está um guia para entender melhor suas frases enigmáticas. I am about to come. I am about to blow. I am bussing. Bussing é uma gíria para gozar. I am about to nut. Oh my god! I am about to come. Yo, 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 it's up day. Brandon Corrington, ou seu nome artístico, Nude Barber. Igual ao Dreamy Bull, ele faz parte do ramo do entretenimento adulto. Só que seu conteúdo é mais diferenciado. O barbeiro, pelo que o nome já diz, é exatamente isso. Um barbeiro. Só que ele realiza seu trabalho de uma forma diferenciada. Basicamente, é a piada do corte na frente e pica atrás. Só que, literalmente. Um de seus vídeos mais conhecidos é o anúncio do Ramp Day. Onde ele anuncia, obviamente, o Ramp Day. Você deve estar se perguntando, o que é o Ramp Day? Bem, não é nada demais. Apenas marque 3 negões pausudos no Twitter do barbeiro, que você estará participando do Ramp Day. E se você for um negão pausudo, marque assim mesmo. Bem, agora que saímos do básico, acho que estamos preparados para a próxima camada. Vamos adentrar mais a fundo em alguns memes desse universo. Camada 2 Os Vingadores Bem, esse é um tópico meio peculiar que eu criei. E é quase que meio uma pedra interna. Mas eu achei essa a melhor forma de mostrar outras figuras icônicas. E um pouco desse mundo fantástico. Senhoras e senhores, eu vos apresento os Novos Vingadores. Daddy! Daddy, eu estou vindo! Member Me! Bunda! Oh, Bunda Rahma! Victor, Victor! Obrigante! Este é um tópico! Este é um tópico! Zoom Rades Rades no Zoom Bem, como o próprio título pode sugerir, neste tópico se trata de pessoas que enganam chamadas do Zoom com o propósito de compartilhar o mundo dos Thugs com pessoas de diversos locais. Quem se importa com sua reunião sobre, sei lá, a fome do mundo, ou a coleção de estudo, ou a missa? O que importa é compartilhar os Thugs. Vejo aqui alguns exemplos. Bem, chegamos até aqui. Para os que ficaram, agora eu irei falar de coisas mais diferenciadas. Sem memes, vamos falar de coisas mais interessantes. Camada 3 Pyrulie Brown Bem, como eu disse, sem memes. Não vamos falar da personalidade da internet, e sim da pessoa. Pyrulie Brown Tem um histórico bem diferente do que você pode imaginar. Para começo de conversa, eu estou dizendo isso das palavras dele, ok? Mas, segundo ele, ele não é gay. Segundo ele, né? Segundo ele, enfiar dildo no cu não é gay. É apenas self-pleasure. Mas, de fato, ele é casado. E tem filhos. E tudo mais. E outras coisas sobre ele, que você com certeza não imaginaria. Ele já foi pastor. Ele também foi preso por furtar um celular. Realmente, é um passado em tanto. Mas, dito tudo isso, tem mais algumas coisas que eu queria falar sobre o Dreamy Bull. E é sobre a situação atual dele. Se vocês não acompanham, ou não acompanhavam o Dreamy Bull, mas sinto informá-los de que Dreamy Bull desativou todas as suas redes sociais. Pois é, o Abu Takam já não está mais entre nós nas redes. Pelo seguinte motivo. Algumas pessoas acabaram encontrando o endereço do Abu Takam. E a internet sendo a internet, não podia dar menos merda. E o que fizeram? Encheram o saco dele com trotes de Pixar, tocando a campanha dele. Teve maluco que acampou do lado de fora da casa dele. E isso foi um motivo agravante para o Abu Takam sair das redes sociais. E ele também não gostava dos memes. Isso também ajudou. Mas o fato é de que não temos mais Abu Takam entre nós. Eu espero que você que tenha chego até aqui tenha compreendido bem o mundo dos Thugs. Mas existe mais um tópico que eu gostaria de comentar. Bem, essa é a parte do vídeo que eu falo uma curiosidade macabra ou algo do tipo. É o procedimento dos vídeos de Iceberg. Mas eu prometo, essa informação é realmente interessante. Então, vamos para a camada 4. Camada 4. Esta notícia é bem recente. E é algo muito absurdo. Mas vou tentar fazer vocês entenderem da melhor forma possível. A notícia é o seguinte. Bem no começo de abril, vários documentos confidenciais militares acabaram sendo vazados. Os documentos tinham informações detalhadas sobre as estratégias usadas na guerra da Ucrânia e a Rússia. E a pessoa que vazou tudo foi um aviador do exército. E isso explica como ele teve acesso a esses documentos. A pessoa em questão é um homem de 21 anos chamado Jack Teixeira. Teixeira era responsável por empacotar essas informações. Então, tendo acesso a elas, ele tirou várias fotos desses documentos. E acabou por vazar tudo na internet. Meu ponto é, um dos lugares que ele vazou tudo isso foi no server do Discord chamado Thug Shaker Central. Exatamente. Isto. A gente vive num mundo em que documentos militares da guerra da Ucrânia e da Rússia foram vazados num servidor onde postam negões cusudos. Bem, isso mostra como os Thugs vão dominar o mundo. E esse é o fim da jornada. Se você chegou até o final, bem, espero que tenha se entretido e aproveitado e juntou mais conhecimento sobre os Thugs. Bem, realmente espero que quem assistiu por inteiro tenha aproveitado e que tudo de bom pra quem acompanhou. E, até o próximo. Não sei do que vai ser. Eu sei que esse vídeo foi realmente algo bem diferenciado de se produzir. Mas, não mais tardar, espero que tenham curtido. Considere se inscrever ou dar like e falou. Até a próxima. Thank you so much.